Agora é hora de ficar bem informado em um minuto, Celso Kinder. Claro, você fica por dentro de tudo aquilo que aconteceu. Foi destaque pelo Brasil e o mundo no JR23. O estudo da doença de Alzheimer colocou o professor e pesquisador brasileiro Micael Lourenço da Universidade Federal do Rio de Janeiro na lista de 11 jovens pesquisadores para ficar de olho em 2023 na revista científica Nature Medicine, referência entre periódicos. Membro do Laboratório de Doenças Neurodegenerativas da UFRJ, seu estudo propõe estratégias terapêuticas que possam interromper, reverter ou evitar o desenvolvimento da doença. Reda Thunberg e dezenas de outros ativistas SAMI, povo indígena do Ártico, bloquearam hoje vários ministérios em Oslo, capital da Noruega, para protestar contra dois parques eólicos que continuam funcionando no país, apesar de uma decisão judicial desfavorável. O tribunal considerou inválidas as 151 turbinas, mas não estabeleceu o que fazer com elas. Hong Kong anunciou hoje o fim da obrigatoriedade do uso de máscara como medida contra o coronavírus, um dos últimos lugares do mundo a manter seu uso em quase todos os espaços públicos. O chefe do executivo da cidade, John Lee, disse que a partir de amanhã não será necessário o uso de máscaras em locais públicos, pondo fim à última grande restrição em vigor ligada à pandemia de covid-19. Obrigado.